Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos aqui dando prosseguimento à gravação de aulas de História destinada aos alunos do nono ano do Ensino Fundamental da Escola da Polícia Militar Tiradentes. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o conhecimento é poder. Alguém duvida disso? Para entender melhor sobre a importância do estudo de História, eu recomendo aqui o meu vídeo que está no meu canal, que é Estudar História é Dialogar com os Mortos. O link desse vídeo está aqui na descrição do canal. Bom, pessoal, na aula de hoje, nós estudaremos o módulo 1, A República Velha, a partir dos conteúdos fornecidos pela apostila do Sistema Estruturado da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Seduc, não é, gente? Bom, pessoal, para a gente compreender, contextualizar, situar esse evento que é a República Velha dentro de um contexto maior da história do Brasil, a gente vai fazer aqui um breve passeio por tudo que aconteceu aí desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500. É claro que nós tínhamos aí uma longa história de nossos valorosos ancestrais, os nativos aqui do Brasil, que quando encontraram com os portugueses tiveram suas vidas modificadas, assim como também foram modificadas as vidas de portugueses e africanos, né? E o resultado disso tudo, gente, somos nós, o povo brasileiro, essa gente maravilhosa, resistente, que acredita no futuro, né? E esse futuro aí está na mão das futuras gerações, não é, gente? Bom, contextualizando aqui a genealogia histórica do Brasil, nós temos aí no período de 1500 até 1532 a ideia, né, de que Portugal ainda não se interessava em transformar o Brasil numa colônia. Então, teve início aí a um ciclo de exploração do pau-brasil, né, com a participação dos indígenas, né? Então, você tinha ali, nesse momento, um comércio, né, entre portugueses e indígenas, e o interesse era de ambas as partes, né? Obviamente, o pau-brasil é de onde se extraía a tinta vermelha, muito valorizada na Europa, e em troca, em contrapartida, os indígenas recebiam também produtos que, para eles, eram muito valorosos, né, como o espelho, né? Imagina só, né, gente? Para povos que ainda estavam vivendo aí na Idade da Pedra, que não estavam longe do domínio, inclusive, da metalurgia, né? Então, um espelho, certamente, tinha grande valor. E não eram só espelhos, né, gente? Tinha ferramentas como machados, né? Machados, foices, facões, né? Então, esse período foi marcado aí por a exploração do pau-brasil. Bom, uma coisa que foi observada pelos portugueses, né, quando eles vinham aqui, é que haviam, né, navios, né, exploradores de outras nações, como Espanha e a França, né? Só para citar um exemplo. Bom, então, Portugal ficou bastante preocupado com isso, né? E eles resolveram, então, transformar essas terras recém-descobertas numa colônia. Isso aconteceu a partir de 1532, quando chega aqui, né, Martim Afonso de Souza. Na verdade, Martim Afonso de Souza tinha chegado aqui em 1531. Bom, ele funda oficialmente a colônia e funda também a primeira capital do Brasil, que foi a cidade de Salvador, e também divide a faixa litorânea do Brasil em 15 capitanias hereditárias, né? É uma forma de tentar tornar esse empreendimento rentável, né? E também defender essas terras. Então, isso ficava a cargo dos capitães donatários, né? Bom, e esse período colonial durou aí de 1532 a 1815, quando o Brasil se transforma em um reino independente, por conta de um decreto de Dom João. Bom, então, o Brasil deixa de ser colônia em 1815 e passa a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Bom, então, esse período de reino independente durou de 1815 até 1822, quando por interesses de portugueses e brasileiros que aqui viviam, né, eles resolveram conquistar a independência. Então, Dom Pedro I declara a independência em 1822. Daí tem o início, né, no período imperial brasileiro, adotando o modelo político de monarquia, não é? Bom, isso durou, gente, até 1889 e nós tivemos dois reis, dois imperadores, o Dom Pedro I e o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que foi, recebeu o título aí de Dom Pedro II após a sua, o seu coroamento. Bom, e isso foi até 1889, quando aconteceu um golpe de Estado, a gente vai ver isso em detalhes, né? Instaurando aqui no Brasil a república, né? Então, pondo fim à monarquia. E essa república dura até os dias atuais. Entenderam aí, pessoal? Eu espero que sim, né? Bom, uma pergunta que eu levanto aqui, que é extremamente importante e que não está presente na apostila do aluno, mas é importante nós pontuarmos isso, né? Nós refletirmos sobre isso. Se consiste aí nas principais causas do fim da monarquia. Bom, pessoal, aí nós temos três causas principais. A primeira dela é a questão militar, a segunda é a questão religiosa e a terceira é a questão escravista, né? Com relação à questão militar, tem a ver aí com os militares que participaram da Guerra do Paraguai, que durou aí de 1865 até 1870. Esses, principalmente os generais, né? Voltaram dessa guerra como verdadeiros heróis. Bom, a guerra provocou aí uma queda drástica, né? Dos recursos financeiros da coroa, inclusive impedindo aí, né? Tornando difícil o pagamento dos pecúnios, né? Aos militares. O pecúnio, gente, é uma indenização que o governo paga para militares quando se acidentam ou quando morrem em campos de batalha. Bom, essa deficiência, né? Essa falta de pagamento aí dos pecúnios causaram, né? Revolta em diversos militares de alta patente. Bom, esses militares, então, resolveram migrar, né? Eles eram monarquistas, defendiam a monarquia, resolveram migrar aí para o movimento republicano, né? Para o partido republicano que existia no Brasil desde o início do império, né? Mas esse movimento era muito pequeno, mas agora, nesse momento, você tem aí a adesão dos militares, não é? Veja bem como as coisas vão caminhando aí para o fim da monarquia. Bom, e segundo nós temos aí a questão religiosa, né? E essa questão religiosa tem tudo a ver com o sistema do padroado. Vocês sabem o que é o sistema do padroado? Bom, gente, esse instituto jurídico, né? Essa ideia do padroado, ela é uma coisa peculiar de apenas duas nações do mundo, de Portugal e de Espanha, não é? Bom, e esse sistema do padroado foi importado pelo Império Brasileiro, vigorando aí até a instauração da república, quando o Brasil se torna um país laico, né? Ou seja, a igreja passa a não ter mais grande influência na política. Gente, o regime do padroado, ele consiste numa ideia simples, tá? É a ideia de que é o Estado, né? É o governo que administra a igreja, e não o Vaticano, né? Vocês sabem, né? O órgão central que administrava a igreja católica era o Vaticano. Então, o padroado era uma coisa bem diferente, né? Aqui, uma peculiaridade dos portugueses e espanhóis, e também aqui do Brasil Império, não é? Bom, pelo sistema do padroado, quando o papa, né, assinava alguma determinação, que são chamadas de bulas papais, essa determinação passava pela autorização ou reprovação do imperador. Bom, o nome que se dá pra isso, né, esse poder, né, esse direito, é chamado de beneplácito, tá, gente? Então, quando vem uma ordem lá do papa, o imperador aqui, que era o Dom Pedro II, ele utilizava do direito que ele tinha, que é chamado de beneplácito, para aprovar ou não aquela determinação do papa, ok? Tá, então, essa peculiaridade, né, do padroado, era, fazia parte aqui também do Brasil Império. Mas, gente, havia contestação, como tudo na história, não é, pessoal? Existia um movimento de contestação dessa ideia, né, pra eles soavam tanto quanto maluca, que é do padroado, e esse movimento de contestação era chamado de ultramontanismo, tá, gente? Bom, no Brasil, nós tínhamos dois bispos que eram ultramontanistas e eles eram radicais. Eles tinham posições bastante firmes, né, contra o padroado. Então, o movimento do ultramontanismo era uma contestação ao padroado. Bom, esses bispos eram, se vocês observaram o slide aí, né, esses bispos eram o Antônio de Macedo e Costa, né, que era o bispo do Pará, e também o Vital Maria, que era o bispo de Olinda, né, eles combatiam aí o anticlericalismo da maçonaria, tá? Tá, gente, então, na década de 1880, o papa assina uma bula papal proibindo o casamento entre maçons e católicos. Gente, isso foi a... Isso foi a gota d'água para transbordar o copo de insatisfação aí dos ultramontanistas, né? Bom, Dom Pedro II, quando chega à mesa dele essa determinação do papa proibindo o casamento entre maçons e católicos, Dom Pedro II fica irado, né, fica possesso e diz o contrário. Não, essa bula não vai passar. Aqui no Brasil, católicos e maçons vão continuar casando-se sem problema algum, tá? Bom, aí lembra, né, nós tínhamos dois bispos descontentes, que eram do Pará e de Olinda. Eles desobedeceram a Dom Pedro II e proibiram o casamento de maçons e católicos. Gente, isso foi um problema muito sério. Gerou aí uma crise política de grande magnitude. Haja vista, né, que boa parte da maçonaria era católica e a maçonaria tinha um grande poder, como tem até hoje, na política, em vários setores da economia. Bom, Dom Pedro II, quando chega a ele a notícia de que esses dois bispos tinham desobedecido a ele, né, obedecendo ao papa, né, ele resolve prender e mandar esses dois bispos para trabalhos forçados, né, em campo de concentração. Foi a gota d'água, tá, gente? Isso causou uma enorme comoção. Realmente, esse ato foi quase um suicídio político de Dom Pedro II. Quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele tentou amenizar aí, soltando os bispos, mas já era tarde, tá? Então, você tinha aqui o alto clero brasileiro, também, que era monarquista por excelência, também migrando para o movimento republicano, né? Então, veja bem, pessoal, numa canetada só, né, o Dom Pedro II conseguiu colocar toda a igreja católica contra ele. Era impossível se governar sem o apoio da igreja católica, convenhamos, não é, gente? Então, olha, nós já tínhamos os militares descontentes, já do lado dos republicanos, né, e agora os... a católica, né, a igreja católica, também do lado dos republicanos. Bom, mas a gota d'água de tudo isso viria um pouco depois. na verdade, em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, acabando com a escravidão no Brasil. Gente, vamos pensar um pouquinho? Por mais de 300 anos, nós tínhamos uma elite de empresários, de fazendeiros aqui no Brasil, que utilizava como modelo econômico a escravidão. Gente, tinha fazendeiro, tinha engenhos no Nordeste que tinha aí 1.200 escravos, né? Era gente pra caramba. Bom, e essa elite toda era monarquista, né, e eles conviviam por um... conviveram, né, por todo esse período numa harmonia, né, numa harmonia de interesses. Mas a assinatura da Lei Áure, né, causou uma enorme revolta nessa elite produtora aqui no Brasil. Eles se sentiram traídos, né? Imagina esse fazendeiro aí com centenas, às vezes até alguns milhares de escravos, da noite pro dia, né, numa canetada só, eles perderam os seus trabalhadores. Isso houve uma comoção geral e eles passaram a integrar também o movimento republicano e não só isso, começaram a arquitetar um golpe, né, para por fim aí ao sistema monárquico. Entendido aí, pessoal? as três principais causas, né? A questão militar, não se esqueçam, tá, gente? A questão religiosa, né? E a questão escravista, tá, gente? Então, se vocês puderam acompanhando aí pelo slide, nós vemos, né, que foi após 1870 que começou esse desgaste, né, das relações entre políticos, líderes religiosos e militares com o Imperador Dom Pedro II, né? Isso provocou um fortalecimento fora do normal, né, das oligarquias agrárias, principalmente as ligadas ao café, não é, gente? Bom, então, por essa série de fatores, no dia 15 de novembro de 1889, é... Marechal Deodoro da Fonseca, que foi convencido por essa elite revoltosa a liderar o movimento para o golpe, né, que instauraria a república, então, Marechal Deodoro da Fonseca atravessa a cavalo junto com outros militares, né, atravessa aí a Praça do Passo Imperial e prendem o primeiro-ministro do Imperador, né, que era o Visconde de Ouro Preto, né, Visconde de Ouro Preto, isso aconteceu na parte da manhã do dia 15 de novembro de 1889. Bom, o golpe já estava em andamento, tá, gente? Bom, o Marechal Deodoro da Fonseca não estava bem de saúde, estava se sentindo muito mal e ele foi para casa. Gente, convém pontuar aqui uma coisa interessante, né, uma coisa importante. O Marechal Deodoro da Fonseca não só era um monarquista como era amigo íntimo de Dom Pedro II. Certamente não passava pela cabeça dele, né, levar adiante esse golpe, mas ele foi vítima das circunstâncias e de mentiras e engordo, né, que o pessoal utilizar, estratégias que os revoltosos utilizaram para que implantaram aí a república, né? Bom, se vocês observarem o slide, gente, a gente percebe que uma disputa amorosa, né, uma questão passional, né, determinou aí, em certa maneira, né, a assinatura do manifesto da proclamação da república, né? Na noite de 15 de novembro de 1889, né, alguns soldados levam o manifesto para o Marechal Deodoro da Fonseca assinar. Bom, certamente não se sabe se ele assinaria ou não, mas, é, o Deodoro da Fonseca, na juventude, quando ainda estava no início da carreira militar lá no Rio Grande do Sul, ele disputou o amor de uma jovem, né, de uma jovem donzela, né, chamada de Adelaide, disputou ela com um outro militar, que era o Gaspar de Oliveira Martins. Bom, e o Deodoro da Fonseca perde, né, quem acaba casando-se aí com Adelaide foi o Gaspar de Oliveira Martins. E vejam só, gente, quando os soldados chegam lá na casa do Deodoro da Fonseca, ele estava relutante, se assinava ou não, e aí passaram a notícia para ele que o imperador havia escolhido o Gaspar de Silveira Martins. olha o seu inimigo, né, na disputa amorosa para substituir o cargo de primeiro-ministro, quer dizer, substituir aí o Visconde do Ouro Preto. Bom, o Deodoro da Fonseca ficou possesso, né, não, aí já é demais, né, e ele assina e a República é consumada, tá, gente? Bom, dois dias depois eles prendem a família de Dom Pedro II e a deporta, né, deporta a família dele para a Europa, ok? É, bom, pessoal, uma outra coisa importante a se dizer sobre a República Brasileira, né, o golpe de implantação da República Brasileira é que ela foi um golpe promovida pela elite, principalmente a elite cafeicultora de São Paulo. Não houve participação popular, tá, gente? Então agora a gente vai ver como que isso se consolidou. Nós tivemos aí os primeiros anos, né, da República e nós chamamos aí como República Velha. Pessoal, o início da República, ela foi caracterizada por uma ditadura militar, isso durou cinco anos, né, isso foi de 1889 a 1894 e nós chamamos de República da Espada. Pessoal, na ótica republicana isso fazia todo sentido, por quê? Eles haviam acabado de, de, por fim, né, através de um golpe ao sistema monárquico no Brasil. Houve uma grande reação, revolta se espalharam pelo Brasil, nós temos aí a Revolução Federalista no sul do país e tivemos também duas revoltas da Armada, que era a Marinha do Brasil, que eles eram monarquistas, né, aí no Rio de Janeiro. Então, era preciso, assim, iniciar o governo com uma baita ditadura militar e quem começa o governo, assume o governo provisório, é o Marechal Deodoro da Fonseca, né, ele governa aí até 1891, né, 1891, quando assumir o seu vice, né. Bom, acompanhando o slide para estudar mais sistematicamente, né, nós vemos aí que no governo provisório de Deodoro da Fonseca, foi assinada a primeira Constituição Republicana Brasileira, ela foi promulgada, né, em 24 de fevereiro de 1891, né, transformando o Brasil em uma República Federativa, ou seja, ela passava a ser, então, dividida em capital, estados e municípios, tá, diferente do sistema monárquico, né, que você tem a capital e você tem aí as províncias e os distritos, tá. Bom, e nós temos aí nesse novo modelo, de acordo com essa Constituição, o chefe do governo que era exercida, a chefe do governo que era exercida pelo presidente e quando faltava o presidente, né, por algum motivo qualquer, assumia aí o vice-presidente, né. Bom, pessoal, com relação ao direito de voto, somente maiores de 21 anos de idade podiam, é, podiam votar, né, e, bom, estavam excluídos aí do direito ao voto os mendigos, os analfabetos, os religiosos ligados a alguma ordem e as mulheres, não é, bom, é, uma outra característica dessa Constituição é o ensino laico, então, o ensino foi retirado da administração da igreja e passou a ser administrado pela sociedade civil, né, bom, e o Brasil passa a receber um novo nome, não é, ele passa a se chamar Estados Unidos do Brasil, Brasil, né, o pessoal, tem uma curiosidade aí bem interessante, se vocês observarem o slide, né, foi somente na Constituição de 1867, né, quando, em plena regime militar, no governo do general Arthur da Costa e Silva, que o nome do Brasil foi reduzido para simplesmente Brasil, tá, gente? Bom, é, no, ainda, continuando aqui, né, o nosso estudo pelo slide, né, nós vimos aqui que o governo de Deodoro da Fonseca foi centralizador e extremamente autoritário, né, hoje a gente houve uma tensão constante entre o Congresso e as oligarquias do café. Bom, é, ele começou a instituir aí uma política de crescimento industrial, né, elegendo aí como ministro da fazenda o Rui Barbosa. Bom, é, a política de Rui Barbosa, que passou a ser conhecida como encilhamento, né, consistia basicamente aí na emissão de moedas, né, e também facilitação de créditos. Gente, várias empresas fantasmas, né, devido a toda essa facilidade criada por Rui Barbosa, abriram empresas fantasmas, pegaram o dinheiro, né, é, pegaram o dinheiro e ao invés de investir na empresa, gerando aí, né, a, empregos, né, aquecendo a economia, eles preferiram investir na especulação, na Bolsa de Valores, né. Bom, gente, não precisa nem ter uma bola de cristal para perceber que essa política foi desastrosa, né, terminou muito mal. Bom, entre, entre as consequências, né, da política do ensilhamento, nós observamos aí, né, a queda do valor da moeda, né, o aumento da inflação e, claro, tudo isso culminou aí no colapso da economia, né. Bom, é, o, por conta dessa crise, do acirramento da crise, Deodoro da Fonseca resolve fechar o Congresso Nacional, tá, gente. Houve aí uma contra-reação, não é, que foi a revolta da armada de 1891. Pessoal, o pessoal da marinha, né, da armada, eles eram monarquistas, eles queriam Dom Pedro de volta, né, a volta do regime monárquico. Bom, sob liderança do almirante custódio de Melo, vários navios, né, da armada brasileira cercaram a cidade do Rio de Janeiro ameaçando bombardeá-la, né. Bom, por todas essas pressões aí, Deodoro da Fonseca, ele renuncia ao seu cargo em 23 de novembro de 1891, assumindo no seu lugar, né, o seu vice, o marechal, o marechal Floriano Peixoto, que era conhecido, né, como marechal de ferro. Bom, esse título, ele consegue, esse apelido, ele conquistou na Guerra do Paraguai, por sua incisiva ação nos campos de batalha, tá. Bom, o Floriano Peixoto, né, tentando consertar as coisas aí, tentando trazer a normalidade para a República Recém-Nascida, ele reabre o Congresso Nacional, né, e conquistando a simpatia aí dos cafeicultores, né. Bom, e também ele, desculpa, ele reprende violentamente os movimentos revoltosos, né, você tem aí a repressão da Revolução Federalista, né, no Rio Grande do Sul, essa revolução durou de 1893 até 1895, né, e também reprime aí violentamente a Segunda Revolta da Armada, que dura aí de 1893 até 1894, né, no Rio de Janeiro. Bom, o poder volta aos civis, tá, gente? Pessoal, então, se vocês observaram o slide, né, nós vimos aí que a Revolta Federalista foi uma guerra civil iniciada aí no Rio Grande do Sul e irradiada aí para os estados de Santa Catarina e Paraná. Nessa guerra nós tínhamos os federalistas, né, que defendia o modelo parlamentarista, né, de governo, esses federalistas eram chamados de Maragatos, tá? Bom, os Maragatos, gente, eles, esse apelido foi por causa, né, de alguns soldados do Uruguai, que eram conhecidos como Maragatos, que passaram a integrar, né, as forças federalistas, né, então eles lutavam contra os republicanos, que eram chamados de pica-paus. Bom, esse apelido de pica-paus é por conta do boné que eles usavam, que meio que parecia aí um pica-paus, né? Bom, os republicanos defendiam aí o presidencialismo e a centralização de poder e eles estavam do lado de Marechal Floriano Peixoto. Não precisa nem dizer quem ganhou essa batalha, né, gente? Floriano Peixoto consegue vencer essas batalhas, consegue pacificar o Brasil e a república passa a dar resultado, passa a ser operacional, tá? Iniciando aí um governo civil com o primeiro presidente eleito em 1894, que foi o Prudente de Moraes, tá, gente? Bom, isso, o restante da análise, né, daqui da República Velha, será realizada na parte 2 do vídeo que estará disponível, né, para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da nossa aula, né, e eu me despeço aqui com um grande abraço, né? Bom, e se vocês gostaram do vídeo, eu peço também que se inscrevam no meu canal, né, deixem o seu like ou deslike, se for o caso, e ativem o sininho, né, para receber as notificações das publicações do meu canal. Um grande abraço! Até breve, pessoal!